Música Bem-vindos ao Mágico do Preto Especial E no programa de hoje eu vou falar sobre um mangá Que chama Witches Ele foi lançado em dois volumes aqui no Brasil Que é do Daisuke Igarashi E ele foi lançado Aqui na capa Ele foi lançado já faz bastante tempo Foi em 2017 É uma daquelas revistas que eu comprei Porque Eu sabia que era uma revista pequena Então eu queria ler Um mangá de terror E aí ficou na minha pilha de leitura Porque eu achei que era Eu sabia que era uma revista Com poucas edições Mas não que eram apenas duas Eu fiquei esperando o maior tempo Ficou lá no meu criado-mudo E eu estava Pô, não vai lançar o 3 nunca Não vai lançar o 3, o 4 Não ouço mais pra lá Eu fui pesquisar de novo Eu devo ter me confundido na hora E eu descobri um ano depois Que eram só duas edições E estava pegando pó Há muito tempo E bem Nesse meio tempo acabei Perdendo a vontade De ler assim Outras coisas surgiram E ele foi ficando Foi ficando Então três anos depois Eu finalmente pego a revista Leio Numa pancada só E é uma revista bem legal Uma história bem legal Poderia ser lançado Num só volume mesmo E Várias outras Eu tive várias outras sensações E foi bom eu ter lido bem depois Porque não é uma revista de horror De terror Não tem nada a ver Bruxas Como o próprio título diz Sim, são sobre bruxas São sobre mulheres Principalmente Mulheres que lutam Dentro de uma sociedade Que coloca elas como inferior Que não entende Que as pessoas Mulheres que tem superpoderes Poderes De adivinhação Poderes Mais Mágicos mesmo E a sociedade Não gosta muito Que mulheres tenham poder Então coloca elas Elas são Segregadas E vai mostrar essas mulheres É uma antologia No fim não é uma história só É uma antologia Tem umas cinco Acho que quatro ou cinco histórias Aqui Todas são contemporâneas Mas mostrando relações diferentes Que essas Mulheres Diferentes Tem Com o mundo Então se a gente começa Com uma história Que se passa No que a própria revista diz Praticamente O centro do mundo antigo Onde Todas as grandes civilizações E os grandes Chefes Líderes Assassinos Passaram Que é a Turquia Ela está Ela faz um encontro Entre a Ásia A Europa E a África E praticamente tudo Passou por lá Pelo menos Até 1500 Antes De terem descoberto Ou de terem Migrado um pouco Para as terras Do outro lado do oceano Aqui um pouco da arte A arte é sensacional Do Daizuki E aí Essa primeira história Se passa na Turquia De uma garotinha Que mora Num vilarejo Na verdade Ela mora no meio Do Do campo Junto com Os avós Com a mãe Eles tosquiam Ovelhas E vendem A lã E ela tem Poderes divinatórios Ela faz A sua primeira O seu primeiro tecido O seu primeiro tapete Lá tem uma grande mensagem Que ela tem que enviar Para alguém Que ela não sabe quem é Mas ela tem que ir Para a cidade Ela vai A sua história Se passa Nessa cidade Até tem Ela vai se encontrar Com a irmã Com a tia No fim Não se encontra Ela tem uma história Que se desenvolve Em paralelo Com outra Que é de uma bruxa Que tentou Ser uma grande bruxa Mas nunca conseguiu Por um motivo Ou por outro E aqui Vai ser revelado É uma história Na verdade Todo o arco Todas as histórias Do Daizuki Elas são Bastante contemplativas Mesmo Essa primeira Que tem mais Tem mais coisas Místicas Ou cósmicas Não místicas Mas cósmicas Magia mesmo Coisas Bizarras acontecendo Como essa cena Aqui De um garoto Que queria ser mágico Pediu para essa Bruxa que está andando Pelas ruas E ao escrever Alguma coisa No I love you Para a garota Que ele gosta Ele se dissolve Como se fosse água Ele é desmontado As outras histórias Eu acho que não tem Tanto assim Essa pegada Mais visual Mas ainda assim Elas são Elas são Elas são Bastante interessantes A segunda história Acho que foi Uma das que eu mais gostei Mas isso Por um certo Bairrismo Ela se passa Chama Cuarupu Se passa no Brasil Ou pelo menos Dá a entender Que se passa No que a gente pode chamar De floresta amazônica E é uma história É uma história atual É uma história Que a gente está vendo Dia a dia De como O poder político E as Necessidades Desnecessárias Do homem branco Pela sua ganância Por poder Ela Destrói A natureza Aqui a gente tem Um xamã Que foi Ele Ele foi ignorado Pela sua Pela sua tribo Por algum motivo Que é revelado Durante a história Ele se chama O ressentido Ele vende Sua tribo E vende Uma entidade Que tomava conta De todo lugar A bruxa Dessa história Ele vende O local Onde ela está Para os políticos Que estão sendo Que querem vender As terras Para as grandes Empresas Para grandes Interesses econômicos E aí Depois de várias Várias Inserções Várias Missões Militares Para acabar Com essa Com essa bruxa Que foram todas Fracassadas Eles finalmente Atacam De uma forma Completamente Definitiva Que a própria Entidade Não consegue Não consegue Responder A altura A entidade Morre E os jornais Depois Eles vão revelar Que o que aconteceu Na verdade Foi Que é uma Uma operação Para acabar Com o tráfico De drogas No meio Da Amazônia Aquelas desculpas Bem ridículas Que na verdade Serviram para isso Serviram para Esconder o desmatamento Esconder a grilagem Esconder Esse gado Que está vindo E acabando Com toda A floresta É um saco Que isso aí Acontece Todos os dias E a gente ainda Tem presidente Despedindo Técnicos do Ibama Que estão fazendo O seu trabalho Fiscalizando O pouco que eles Conseguem fiscalizar Com madeireiros Grileiros Garimpeiros E qualquer um Qualquer uma Dessas pessoas Que destrói Simplesmente Destrói Enfim Aí a gente tem O segundo volume Ele ainda Mais grosso Tem outras histórias Histórias envolvendo O espaço Histórias envolvendo Uma garotinha Que eu acredito Se passa na Rússia Enfim São todas histórias No mundo contemporâneo Que vai mostrar Essa disputa Entre o tecnológico E dinâmico Que a gente tem Nesse mundo Nessa sociedade Que a gente vive Que tira A agência Do ser humano Tira na verdade O ser humano Do contato Com a natureza Levando as pessoas A terem vidas Muito mais Desligadas A sua própria humanidade Em contraponto As bruxas Elas representam Justamente Essa ligação Com Não digo o antigo A gente acaba Ligando ao antigo Porque o novo O atual É essa tecnologia Massacrante Que não sabe fazer Não sabe conviver Com o que é vivo O que é vida O que é O mais Banal E comum Que é simplesmente A gente respira O ar E ele deveria ser limpo A gente bebe água Ela deveria ser limpa Nessa água E nesse ar Deveriam ter mais animais Como peixes Aves E até insetos Várias epidemias Que estão ocorrendo No mundo Em decorrência Desse avanço Desenfreado Da sociedade E da especulação Destruindo florestas Aquecendo a terra E destruindo geleiras Liberando doenças Que só são Doenças Porque não era Para a gente ter contato Com elas E acabam sendo Liberadas Para a nossa Para a nossa sociedade O Daisuke Garashi Ele vai trabalhar Justamente Com essa De uma forma A arte dele O roteiro dele Ele trabalha um pouco Com o surreal E ele vai discutir Essas questões Da natureza Essas questões Do embate Do homem Contra a natureza Que não deveria ser Um embate Não deveria ser Uma disputa E isso Ele vai Trazer paralelos Muito grandes E são comparações Que são feitas A todo momento Com as obras Do Hayao Miyazaki O grande responsável Pelo estúdio Ghibli E todas as suas Todas as suas animações Que agora estão no Netflix Dá para assistir todas elas Essa conversa Sobre o quanto A humanidade Ela está provocando A própria destruição Destruindo O local Onde ela vive Ela é Bastante Delicada E Pontual Na obra Nessa Witches Do Daisuke Igarashi Achei Achei interessante Achei Ela é Muito contemplativa A história De Witches Diferente do que eu estava esperando De ser um terror Talvez até um terror Gore Bem, é muito legal também A forma como a gente trabalha Os folclores locais A gente está Cada arco A gente viaja Para um lugar Diferente do mundo E a relação Não é à toa que o Daisuke Ele coleciona prêmios Essa revista Witches Ganhou o Japan Media Artist Festival Em 2004 E atualmente Na verdade Acho que já até acabou A Panini A Panini lançou A sua obra Que é Com mais Edições Que eu não cheguei A comprar A obra mais longeva Longeva dele Que tem muito boas críticas E eu fiquei interessado Mas A questão de preço E tal Que é o Children's of the Sea E se alguém leu Essa obra Responde aqui nos comentários Me fale Comente aqui O que vocês acharam Do autor E como que é O que conta Essa história De Children's of the Sea Quem leu Witches E quem conhece O Daisuke Comente aqui também A gente conversa Tudo isso nos comentários E eu acho Que vou ficando Por aqui Curtam o vídeo Compartilhem o vídeo Ajuda bastante Se compartilhar Essas Witches Talvez tenha Na Amazon Não tenho certeza Mas se tiver na Amazon Qualquer coisa Que compra na Amazon Pelo link Aqui embaixo Ajuda bastante O canal E a gente se vê No próximo episódio Me siga também No Instagram No arroba Presto Gaudi Onde eu falo Sobre filmes e séries Em todos os lugares A gente pode conversar E acho que é isso Espero que tenha gostado Do vídeo Até mais E bons quadrinhos Tchau 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 Obrigado.